Olá a todos, em tese é para estarmos ao vivo, deixa eu só esperar o pessoal começar a chegar aqui, vamos reconfigurar as coisas aqui, isso, e você vem para cá, tranquilão? Então, vou esperar o pessoal começar a chegar aqui, me avisem se está tudo ok, se estão conseguindo me ouvir, está tudo certo Consegui entrar o pessoal já, já foram notificados eu acho Olá, olá, beleza, bastante gente chegando Desculpa se minha voz estiver muito estranha, é que eu coloquei um aparelho novo Então, está horrível a minha voz, mas tudo bem, faz parte Ainda não me acostumei a falar direito com esse negócio e nem vai acontecer Está dando muito eco, o eco tem muito como consertar, no caso, eu faço tudo aqui nesse quarto para o começo fechado Poderia até colocar música, só que eu acho que não vai rolar Eu configurei o chat, deixa eu ver Acho que sim, está certo Não, não é por verdade, é aparelho mesmo Pode ser também, mas aí seria a alteração de pico vocal, aí ficaria realmente diferente Mas salve aí como é que vocês estão pessoal, tudo em ordem? O que fazem nessa tarde de quinta-feira? Tudo tranquilo com vocês? Até hoje nem vai patada dele, eu também, cara, foi divertido aquilo É um grande meme aqui no canal Olha, se eu tomar strike A culpa é de vocês Mentira, não Eu vou colocar o sistema de música lá E dane-se Ele vai pegar de novo Eu vou colocar música e que as empresas de música me processem Começou a entrar mais gente aqui agora, tranquilo Tô com preguiça de aprender CSP CSP não é a coisa mais importante assim a se aprender, na minha opinião Tem muita coisa para trabalhar, antes você tem que saber se é o shape Os casos de ou sem paridade, tudo isso Antes de começar a aprender CSP Mas como vocês estão vendo no título, né? Na live de hoje aqui eu vou setar o meu square O que acontece É que eu tava em dúvida do que fazer herói Eu tava entre setar um cubo e treinar square Então eu vou juntar duas coisas e vamos ficar aqui Deixa eu pegar minha chavinha de fenda Aqui Aqui, gente Aqui, gente Aqui, gente O meu square né É setado É como vocês perceberam ai eu perdi o WR Então... Beto aparecendo? Ah, verdade Será que é bem avisado, gente Obrigado Obrigado, moço Então, é... Eu tô... O meu square não tá do jeito que eu gostaria que estivesse Se você tá aí de novo aqui, vamos ver o que dá, pode dar muito ruim, não sei que lubes eu vou usar ainda, mas vai ser isso. Perdi o meu WI, preciso voltar a treinar, né, então bora lá. O que serve do 4x4 do kit da MoYu? Qual que é? É o... Eu não lembro qual que é a marca, o modelo. Vamos ver se eu já vou, como é que abre esse negócio aqui mesmo? Aqui. Boa. Nunca sei como é que abre essas caps. Joga um jogo, provavelmente eu já me lembro bastante de Clash of Clans, por algum motivo. É divertidinho. Ah, e só um detalhe. Sim, não tá no melhor do cenário, eu não consigo muito tirar todos esses detalhes aí da tela. Não vai ficar um risco preto, que eu acho que o que tá agora é menos feio do que um risco preto, então vai ficar assim por enquanto. E vamos aqui, setar o square. Eu aprendi dois sets de ZBLL, ô louco. Aí sim, cara. Quais você aprendeu? TIU também? Mas gostei, pelo menos. Qual o cubo mais fácil que você zerou? Zerar a cuba é uma coisa que eu não sabia que era possível. Olha como tá surdo esse negócio. Nossa senhora. Cubo vai a lenda. Vai bem. Não sei se eu sou a lenda, mas... Vai bem se for o meu caso. Muito obrigado pelo elogio. Alguma dica de budget 4x4? Eu gosto muito de GMS, cara. Cara, tá muito sujo esse cubo. Meu Deus do céu. Não saiu o parafuso por nada. É como assim zerar? É tipo completar, aprender a resolver e tudo mais. Opa, foi. Nossa, deu um arrepio aqui agora. Meu Deus, saiu. Foi esquisito aqui o barulho. O som que fez. Esse é o Volt V2? Sim. Logo, logo é pra chegar o MDC. Ele tá bem polêmico esse cubo. Eu conversei com o pessoal, um grupo internacional de Square que a gente tem. Tem uma galera que tá gostando bastante. O Mikal da Polônia é um exemplo. Ele falou que gostou bastante do cubo. Agora, tem pessoas como o David, que vai ter o WR, que não gostaram. Eu quero ter logo pra ter minha opinião formada. E justamente eu tô acertando o Volt por causa disso, porque se der errado, aí eu tenho um cubo. Salve pra todo mundo. 70 pessoas na live, uma se chegar 100. Faz tempo não, faz tempo nas duas lives, né? E chegou nas 100 pessoas. Ah, e um detalhe. A minha câmera, ela não tá... O meu celular, no caso, que virou a minha nova câmera, como vocês viram na última live. Tá ansioso pra me dizer, lógico. Mas a minha webcam aqui, meu celular que eu tô usando, ele não está 100% carregado. Por quê? Porque eu sou incompetente. Aí eu esqueci de carregar. Aí ele tá com 40% de bateria. Então, dependendo da duração da live, talvez eu tenha que pegar outro... Outro... Eu tenho que mudar o setup e coisa lá. Eu vou dar uma ruxada aqui, pra ver se eu pelo menos acabo de setar o Square antes de... De acabar a bateria. Se não, a gente vai pro xadrez aqui mesmo. Sei lá, porque não tem outra possibilidade. Incompetente. Sim, eu sou incompetente às vezes. Tava gravando o vídeo, meu celular tava com pouca bateria. Quando eu descarreguei pra ele editar, fui tomar banho, né, pra gravar aqui, é live. Depois disso, eu esqueci completamente de carregar meu celular. Aí eu botei faz meia hora pra carregar. Ele tá com 40%. Não foi o momento mais profissional que eu tive, mas aconteceu. Joga xadrez comigo. Se a bateria acabar, eu jogo contigo, xadrez. Eu comprei um curso de xadrez esse tempo atrás, a Chess Flick, lá do Grande Mestre Evandro. Uma pessoa que deve conhecer esse curso, mas é muito legal. É divertido. Tô melhorando bastante. Vamos ver se... O legal do xadrez... Ninguém perguntou, mas eu vou falar mesmo, porque eu acho divertido. Muita gente no cubo gosta do xadrez. E o motivo de eu estar começando a me esforçar mais no xadrez agora, É porque eu me sinto como se eu estivesse voltando no começo do cubo. Sabe, eu sou leigo de novo, digamos assim. Isso é muito divertido. Não saber, sabe, as coisas, as técnicas, os métodos e tudo mais. Hoje também parece pastorzinho. Let's go. Cara, esses dias eu me amei pastorzinho. Hoje eu... O engraçado é, na faixa de rating que eu tô, eu tô com 780. 880 aí. Não vou lembrar o número certinho. Eu subi bastante esses dias, inclusive. Ele tá com 500 na última live que eu gravei no xadrez. Mas... O pessoal parece que é cego, velho, nessa faixa de rating. Porque às vezes eu percebo que eu fiz uma cagada E o cara podia dar mate em dois lances. E o cara não vê, assim, o negócio meio óbvio. Mas o cara não vê. Xadrez joga com alguma companhia. Eu vou jogar sozinho também. Ficar farmando rating no Chessflix. Por favor, joga comigo. Tem 1.200. 1.200 eu vou perder lavada. 1.200 eu vou perder lavada. Aprendi a ver hoje. Aprender a LV? Boa, boa aí sim. Tá acertando o square pra bater da BR de média, né? Claro, pô. Tem que voltar a ativa aí, né? Mas mentira. O que acontece é... É que o... Meu, o MDC vai chegar logo, logo. Nas próximas semanas, eu acho. Depende do quão bom for o Correios dessa vez. Mas... A ideia é que se ele for ruim, igual o David falou. Eu quero ter o Volt bom. Pra eu poder... Pois é. O GM tá piando minha cidade. Com 1.800 precisa de GM. Ô, louco. Aí sim. Pô, Madri Tinhas. Boa noite. Cara, como é que você tá, Luquinhas? Tranquilão? Opa, moleque do cubo. Como é que você tá, mano? Tranquilão? Seja muito bem-vindo à live. Todos vocês. Vai participar do Beto? Boa pergunta. Eu tenho... É dia 17, né? Sábado. Eu pretendo participar do Square. E talvez o 3x3. E só. Porque... Esse final de semana é o final de semana do Fórmula 1. E eu tenho uma obrigação moral de assistir. Eu prometi pra mim mesmo que eu vou acompanhar todas as corridas desse ano. Antes de ser claro que eu tenho um outro compromisso. Muito mais importante. Então sim, eu pretendo participar do Square. E talvez o 3x3, dependendo dos horários. Eu não vi o programa direito ainda. Mas quero participar sim. Faz tempo que eu não participo online. Não precisa ser legal. Falando nisso, o Lincoln que tava organizando o Beto aí. Precisa gravar sobre se tiver pretensão de pegar pod, coisa... Tipo, ó. Meu pai é assim no Fórmula 1 também. Nossa, mas é muito bom, cara. Esse ano tá muito maravilhoso. Verstappen campeão. Verstappen campeão. Também acho. Se fosse apagado, seria Verstappen. Oi, eu. Precisa. Tá, precisa. Ok, justo. Vamos ver se eu faço live no Instagram da média. Aí eu deixo lá. Você pode ver 24 horas. Eu acho. Então eu só salvo mesmo, sei lá. Nossa, tá muito bom mesmo. Meu Deus do céu. Ih, mano, joga LOL? Eu jogava, mas eu acho que eu jogo meio difícil, sabe? Pra ficar treinando. E não é, tipo, jogar videogame não é a coisa que eu mais gosto. Eu preciso de muito mais outros esportes na mente. Mais divertidos, na minha opinião. Qual método square você usa? Eu tenho um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal. Mas é, tipo, uma junção de várias coisas, né? Vários submetodos e tudo mais. Aprendi o mestre avançado com seus vídeos. Ô, louco. Aí sim, cara. Aí sim. Ficou muito lisonjeado. Ó, consegui falar uma palavra difícil mesmo com o aparelho. Eu votei pra essa live de setup. É, a maior parte que votou. Ah, inclusive, acho que o Michelin começou a mencionar aqui de novo. A escolha live de hoje foi feita pelos membros. Eles votaram lá. Acabei de olhar o seu rastreio do score. É isso que dá, você ficar passando as coisas pras pessoas, né? Enfim, brincadeira. Mas não é, eu vi hoje de manhã também, eu não tinha atualizado. É, Correio do Brasil é uma coisa deliciosa. Eu gosto muito dos serviços que eles prestam. Sabe, é uma empresa, assim, de super paridade. Tem quantos anos? Eu tenho 15 anos. Faço 16 em... 6 meses. Pouco menos de 6 meses. Ah, 16 anos. É velho pra caramba, né? Nossa senhora. Podia voltar pros 8. Sim, precisa gravar. É, eu imaginei que sim, mas... Só por via das dúvidas, né? Eu não sei que eu me usasse. Vocês vão me ajudar nesse dia daqui a pouco. Opa! Deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Vamos pegar muito mais do nosso. Como melhora a minha movimentação? O giro? Primeiro, trabalha os finger tricks. Tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal. Aí você trabalha os finger tricks e vai acelerando. É basicamente isso. Só que pra você melhorar a movimentação, você precisa primeiro ter a base das coisas garantidas. Por isso, o finger trick, que é a base das bases, né? E depois a parte de métodos e tudo mais, pra facilitar esse trabalho. Como é o ajuste do meu cubo de parafuso? Exatamente dessa forma. Você desmonta as peças, limpa, coloca tudo no lugar. Exatamente. Eu tenho um vídeo aqui no canal um pouco mais detalhado sobre isso. Exato. Lembra do hoje em dia? Claro que lembro. Claro que lembro. Foi o único programa ao vivo que eu participei até hoje. Foi muito legal. Tem uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que é expandir, sabe? A visibilidade do cubo mágico. Queria ver com alguém, não sei como fazer isso, mas transmitir os campeonatos mesmo, sabe? Queria muito transmitir campeonato, transmitir as coisas, comentar, criar uma equipe talvez pra fazer isso. Ia ser muito legal. Fala, mano. De boas? De boas, Francisco? Como é que você tá? Ah, Francisco, não é verdade. Como é que você tá, irmão? Tudo em ordem? Eu tento assistir umas lives da Twitch, mas geralmente você faz uns dias que eu não posso, cara. E é complicado. Imagina. Imagina o quê? Olha, eu acho que seria muito legal isso, de transmitir. Saiu uma matéria no Estadão um tempo só. Eu preciso pesquisar tudo isso. Estadão cubo mágico. Eu creio uma menina que tá se formando em jornalismo lá. Ahn... Vou mais abrir aqui. Vamos lá, aqui, ó. Estadão de educação, é isso aqui? Ah, deve ser. Ah, 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 nem entendo. Eu detesto... Isso acontece não só com o Estadão, ou com... Mas você entra pra ler uma matéria, um monte de companhias. É a Globo, o G1, né? Ahn... O Estadão agora também. Você tem que ou ter conta, ou pagar pra ler matéria. Eu acho isso um baita absurdo, velho. A grande mídia, né, que chama, tá cada vez mais perdendo pessoas pra internet. E eles insistem em cobrar por matéria. Qual que é a lógica disso? É muito sério. Nossa, eu também acho um saco, né, sabe? Se eu queria ler a matéria, não tem que pagar pra ler, tem que fazer as coisas. Nossa, eu acho um saco. Nossa, eu tenho muito... É, é... Eles empurram as coisas que eu tenho ódio profundo. Uma delas é essa. Você tem que pagar pra ler, ou pra... Ou as que você tem que... É, uma chama? Esqueci o nome. É, eu tenho que criar conta. Essa é horrível. Ah, eu acho que já tá limpo. Não precisa limpar muito mais com isso. Não tava tão sujo, tava bem gasto, né? Eu acho que a gente tem que montar aqui nos dois lados. Vamos lá. Usa DNA, Atomic, BioCube, Core. Eu acho que eu não vou verificar o Core, cara. Não tô afim de verificar o Core. Não sei porquê, mas não tô afim. Qualquer coisa eu só desmonto e limpo de verificar depois. Tá. Eu queria até fazer o mod dos imãs, né? Acho que não vale a pena. Os imãs dele aqui são fortes. Os RNA, Volt V2, Full RNA fica bem top. Usa RNA? Vou pensar sobre. Vou puta pensar sobre. Eu nunca usei o RNA, tipo, pra setar completamente um cubo. Às vezes eu uso pra... Só pra uma coisa de track e tudo mais. Pra setar inteiro, eu nunca fiz. Quanto tempo, mais ou menos, você seta um cubo 3x3? Ah, dá pra ter feito uma speedrunzinha aqui, né? Vai ter sido legal, eu acho. Só pra não deixar esse setup na tela útil pra alguma coisa. Já sabe se algum BR sabe o Fuso da BLL? Não, não tem ninguém que sabe. Então, eu sei. Eu queria ser o primeiro, mas não vale o esforço. Então, eu vou fazer o primeiro, mas não vale o esforço. E aí? E aí? Salve, salve todo mundo Eu não mando salve nominalmente porque senão a live inteira vai ser isso Mas salve pra todo mundo, muito obrigado a todo mundo que tá nessa quinta-feira aqui com a gente Ah, eu acho que quando Eu quero voltar a fazer live na Twitch Talvez fazer live jogando xadrez, isso é uma coisa que eu tô fazendo todo dia agora Eu tô estudando porque tem umas metas agressivas aí, tô jogando com professores meus e tudo mais Mas a minha ideia é voltar a fazer live na Twitch quando chegar no DC Fazer uma live lá, depois que fizer o unboxing, depois que eu gravar, abrir uma livezinha lá Vitor, saiu a nota da proficiência em inglês da G, não passei por 0,5 Putz, isso aí é fogo, velho, aí é fogo Tá, acho que foi Tá solto pra caramba ainda, precisa apertar pra caramba Ah, não foi ainda, droga Como entra que mata online? Tava tendo um agora, a inscrição tava aberta Só que já fecharam as inscrições Mas tem que, tipo, seguir os formulários e entrar lá Solto pra caramba Pelo sobrenome eu fiquei pensando, você tem cidadania italiana? Cara, tá aí uma das maiores decepções da minha vida que é não ter cidadania italiana De verdade mesmo, é uma das maiores decepções da minha vida Tem uma série de problemas na minha família com meus avós e tudo mais E o cabo que eu não tenho cidadania não E acho que nem vou poder tirar Como diferenciar os palms? Já explico Tá, tá interessante Tá, sobre os palms Quando a mesma figura, tipo, se você olhar em cima Você tem aqui um pedaço de um quadrado E aqui um pedaço de um quadrado Quando você tem dois pedaços de um quadrado E os dois na esquerda Você tem um good palm palm Quando você tem Aqui, tipo, de um lado tem square E do outro Você tem Isso daqui Tipo, eles ficam diferentes Assim, sabe Você deixa eles em opostos Assim, isso aqui é o ped Então, quando eles são meio que simétricos Assim, né Se você for olhar Não é bem simétrico Mas eles são parecidos De um lado do outro Você Em good Outra forma de identificar Que é a que eu uso pra falar a verdade É essa daqui O good Você deixando esse negócio aqui embaixo Nessa posição E deixando esses dois aqui pra esquerda Os dois estão juntos pra esquerda Aqui vai ter dois Então, deixando essa posição Aqui na esquerda Contém a direita E aqui O coisa vai ter dois Se for ao contrário É a mesma coisa Você é fist? Palma, Scalop Turtle Então eu não sei o nome das coisas Qual que é o palma? Ah, o palma é Ah, acho que eu sei então É, calma Eu sou muito idiota Calma aí Eu não sei o nome das coisas Esse aqui é o palma Então Esse aqui Alguém me fala aí Então Fiz um 11 agora com o Lai Estou triste Melhor marca pra iniciante É Eu acho que O TMS é um cubo Um meio long também é Pra ter esse trade no caso, né Então tá A maneira que eu identifico É a seguinte É Imagina Se você fizesse um slice Pra fazer uma flor Então, por exemplo Aqui Você vai fazer um slice Pra formar uma flor No caso do Good Pompom Você vai ter uma flor com dois No caso do Bad Quando você fizer esse slice Você vai ter uma flor com quatro Pra identificar isso É bem simples, né É só você olhar, tipo Tem um canto aqui Esse canto vai vir pra cima Quantos meios vão ter com ele? Vai ter um E aqui tem três Quando você sobe vai ter quatro Então você tem quatro E quando você tem três É, quando tem três não Quando é Good Tem tipo um canto aqui Um meio aqui Aqui tem um só Quando você sobe vai ficar com dois Esse aqui é o Good Opa É assim que eu identifico no caso Tá, eu acho que tá Tá bem setado O Lincoln falou RNA Se ficar ruim Eu vou bater nele Vamos de RNA então Se ficar ruim Eu vou bater nele Ok Aqui Temos a RNA Se ficar ruim Pode Podem me cobrar Que eu vou caçar o Lincoln Ok Esse meu tá feito É que não tá ruim não Não parece pelo menos Vou colocar na outra Ué Tá Ficou muito interessante Vai ficar uma pedra É, eu percebi Talvez eu coloque Algum outro Lube do Slice Possivelmente DNA Deixa eu arrumar Essa coisa aqui Agora acho que não vou precisar mais Dá uma limpada só No exterior Tem um outro vídeo Que eu faço preto Que eu recebi Você pode usar ele em campeonato Claro Claro que sim Tem uma competição Na pandemia Com as medidas de segurança Por que não Tá Eu vou Só levar as coisas aqui Vou dar uma fechada aqui Na coisa Eu já volto Vou dar uma aumentada na música Já volto aqui já Tá pessoal Eu já volto Show de volta Show Opa Vai ter o setup errado Eu tenho que ligar aqui Verdade Tá, bora E sumiu de novo Gente, mas eu não sumo Eu falo com onde eu vou sempre Tá, então eu acho que eu vou colocar Na Slice Um pouquinho Do DNA Vamos só ver É, tá uma pedra mesmo Mas dá pra fazer um pouquinho Legal Tá Vamos ganhar Amo esses lubes Todos os lubes que eu tô usando aqui Na verdade Dá pra eu comprar num cube Viu, link na descrição aqui Uh, cara Sem pulo Oi Tá Agora o Slice vai botar um pouquinho mais rápido E vai ficar uma pedra Nossa, tá muito pedra Eu vou precisar fazer muitas horas de setup nisso aqui Tá 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 Justo Vou só um lasco ele aqui Vou botar um armadinho E aí eu vou fazer uma solta Pra ele Bora Tá bem lento no começo Porque tá muito lento Mas se não melhorar Eu bato no Lincoln Fica legal o teu blanqueinho É, imagina aí Tá Bora lá Acho que eu posso botar meu fone, né Tá um fio um pouco estranho aqui, meio Nossa, tá muito lento Tá muito sem fone, meio Não sei se eu vou acabar tendo Agora Agora Mara julguei aí, sim Mara julguei aí Sim, mara julguei Opa Ao 5 e ao 12 É média de 5 e média de 12 Meu Deus, quanto tempo faz que eu não apareço uma live? Salve, salve Beto Tranquilão Fazer tempo que eu não me importo Ai, que caso horrível Eu tinha uma forma melhor resolver Mas eu não tô afim de aprender A gente bebeu ontem Fiz 9 e 56 de média É louco Aí sim, sub-10 É, foi o primeiro sub-10 Ah, zero por aqui Tá bem lento Escola me lotou de trabalho Semana fiz um de 24 páginas Jesus Cristo Fazendo esse cor-moço também Ela tá melhor que eu, provavelmente Tá muito lento Mas eu preciso fazer o break-in corretamente Desimei um pouco pra treinar Eu tô voltando com tudo agora Aí sim Eu também tava na mesma pia Ela trabalhando aqui pro canal Tava Tava Fazendo outras coisas Agora eu tô voltando a treinar mais Depois que bateram o meu WM Agora precisa muita coisa também A minha não dá tanto A gente faz prova online Mas só isso mesmo Tá acabando, inclusive, as provas Primeiro Trabalhando Deve fazer um ou outro Em uma ou outra matéria Ah, tenho 15 anos Quanto tempo faço no Piramins? Deve fazer uns 4 hoje Eu tô Faz muito tempo pra um treino Deve saber Nossa senhora Tá vivo Tremessa é a crise Tremessa é o Que Sei lá Não sei opinar Não tem ninguém falando Não tem ninguém falando Bolsonaro toda hora Por que bloquear a pessoa Que fala isso toda hora? Tem um monte de pé de cubo Toda hora É a mesma coisa Só silencia Se tira Tira a mensagem Ah, então Ninguém tá falando isso Qual foi a sua reação Ao saber Que não tem mais O BRS Isso é uma boa pergunta Eu não fiquei nem um pouco Chateado pra dizer a real A primeira coisa que eu pensei Foi A primeira coisa que eu fiz Eu comecei a treinar de novo Perder um record Eu tava falando isso hoje É o melhor dos entendidos De verdade mesmo Eu já perdi algumas vezes É, obviamente né Eu já tive record Logo Você perde eles E o melhor entendido Que você pode ter Pra melhorar É Alguém pra pegar Seu record Nem com a figura Não, é que realmente Tipo Opa João Cubo Mágico Muito obrigado Pelo superchat Cara Salve pra você Muito obrigado Meu Deus Eu divido demais aqui no canal Valeu mesmo Tamo junto Ué Ah tá Sim 15 PBL Dá-se rolo Vai, vai, vai Pra mandar Pra mandar todo mundo aí Marina Vera Lúcia Geraldo Alckmin João Dória Quem mais? Luciano Runca agora Mandetta Vários nomes ótimos E-Mail O E-Mail que tem a melhor música Vé Quem concorda Não sei Jango 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 filha Jango filha Jango filha Jango filha Jango filha Jango filha Mandetta Presidente KKKKK Isso é engraçado Isso é engraçado Deve ser que ele dá o calhão Pelo bem Sei lá Boa noite Salve Pedro Tranquilo Como você tá? Mourão Mourão é vício Mourão é vício Então é que ele dá Live tá cheio Pois é Deu gente de 22 Faz arminho Ele faz Castelo Nossa Os caras tão soltando uns nomes Véli Getúlio Vargas Melhor música de Jani Quadros Eu nunca ouvi do Jani Quadros Ah Jani Quadros é da vassoura Acho que é Então é Já fiz Dá pra ler como resolver O Square Aí sim Tiago Leifert 22 Faz discursos Innecessários Muito bom Ia ser muito bom Nossa Eu muito apoio Nossa Imagina o Tiago Leifert Falando na ONU Deve ser muito engraçado Vai rir vassourinha Esse mesmo Maluf Sem comentários Sem comentários Do meu amigo Gabriel Monteiro Acho que o Gabriel Monteiro é bem carismático JK JK 50 anos em cima Não sei como que chegou isso na real Como que chegou no sessão? Alguém falou bom com Lara Eu acho que foi isso Alguém tinha falado mesmo Mas não tava falando toda hora Igual alguém tava falando Ficou muito boa essa live Vocês separaram? Adoro quando acontece isso Nada Rafael Sinoto Chegamos aí no bom nome Luciano Hook também Luciano Hook é uma piada Pra mim Não é a minha opinião Ia ser muito engraçado Mas é uma piada Será que dá pro Daniel Gentili Será que Daniel Daniel ia chamar você pro programa dele? Muito provavelmente não Ia ser divertido ir Mas acho que não Mas piada é Marina Eu tenho dó da Marina Notem que eu não tô falando nada Sobre que as pessoas que eu concordo Eu tô só comentando sobre isso Eu tenho dó da Marina Tá ligado? Ela tenta Quatro em quatro anos Mas nunca consegue nada Biocube 22 Essa é uma boa também Pode lançar com a candidatura Faz o partido Tranquilo aí Thiago Como é que você tá irmão? O Cristi Maria Gimenez Do Thiago Lai Mano Esse assunto é muito bom Do nada Oh tá ficando legal o feed agora Quanto mês você aprendeu o método de ser FOP? Ah doze mesmo Demorou um ano mais ou menos Tô achando que ele tá assim Com um megawatt por segundo Bem que não vai rolando Mas cara Aí sim Muito bom Você vai fazer isso Opa Bahia Okubi Roubar o YouTube Cara E se o outro parou de postar vídeo Cara Eu acho que porque Deve estar fazendo outras coisas Sei lá Eles também Ficou muito tempo A comunidade Não deve ser fácil não Melhor a presidenta Já começou errado Deixa eu ver isso aí Ela ajudaria a gente E faria todo mundo morrer Pra salvar as fotos Os dinossauros Residentes do ar Concordo velho É uma boa Cuidado por aí Acho que eu realmente votaria nela A namorada do Ex-namorada do Senna Né Pô O que eu passei foi dela Vota Vota no Lincoln 2 Não, não Não vota no Lincoln De jeito nenhum De jeito nenhum Vota no Lincoln Não, eu voto no Lincoln Sei lá O Lincoln não vota O Lincoln sabe que eu amo ele Mas eu não voto ele O que você achava Do Príncipe Felipe Eu não quero dar opinião Aqui Pra que Desnecessário Sabe Criar tritas Desnecessárias Aqui em live Vou falar de cubo Não, mentira O assunto é legal Eu não vou falar O que eu penso das coisas Porque Desnecessário É uma trita Felipe Neto É o grande Felipe Neto É muito bom Vou botar nele na mão Em vez de ter essas portenas Vem com uma mexinha Daqui a pouco Ah não Ok Justo Eu treino Porque Porque eu seria Ministro das Relações Internacionais Justo Imagina o Davis Ministro Parece engraçado No real Eu acho que eu botaria Nessa chapa Ia ser divertido Exato Esse pôr da hora Exato Se eu nem vou voltar Eu tenho que ter que encarque Do Brasil inteiro Vai melhorar Se eles são ministros da família da mulher e está dentro de errado Bruno Bert, quem que é Bruno Bert? É um youtuber, né? Opa, João Felipe S.R. Membro aqui do canal, salve. Acho que já tinha mandado uma mensagem, só que eu não vi, cara. Desculpa aí, mas salve pra vocês. É muito bem-vindo, velho. O Little Magic é bom? É sim, cara. É um bom como. Se usa 3, 2, 3 no real, sim. Usei 3, 2, 3. E o Jim Clingo também usa real. Tô com um dia com muito esse live pra decorar um LL. Tem alguma dica? Cara, não, aprende um pouquinho por dia, cara. Melhor dica que eu posso te dar, sendo bem sincero mesmo. Não entendo, velho. Bora voltar até Camp pra recuperar. Volto com as live no site de roxo. Quero fazer live de chess lá. Pra subir rating. Agora eu sei alguma coisa de xadrez pra subir rating. Nego e nevra dentro? Quero sacar com vocês dentro da live. Eventualmente. Pra chess, possivelmente. Não sei se ficaria legal de assistir. Tem que pensar. Tem que pensar. Mas não é interessante. Pode até estar escrito ali, meu Deus. Ah, não está muito interessante. Até o 4x MC. Pule em, pule em. Ah, foi interessante essa Mas você tá vendo o caso de três movimentos, né Então, esquisito Acho que o MDC baixa o volt Então Tem um grupo lá de cubistas, de squares, né Ah, deixa eu fazer o trade Hum, esse aqui tá muito bom Eu tô num grupo de squaresistas internacionais lá E eu me desconcentrei completamente E... Tem uns que falam que é muito bom Já tem, né E uns que falam que não é muito bom, não No caso Eu quero ter a minha opinião O cara da Polônia lá, o Mikau Diz que é bom O cara da WL Novo lá agora, o David Diz que é ruim Ah Eu não sei Qual seu nível de inglês Ah, sei lá Não sei classificar isso Eu fiz um vídeo lá Julgo que esse aqui é bom ou ruim Mas tava péssimo Eu demorei um char de tempinho às vezes A minha pronúncia estava esquisita Na real Com muito mais sotaque do que geralmente tem No meu caso Boa, obrigado O Maxxiao amou O Maxxiao amou Ah, eu ouvi falar O cara da Polônia também Mas o David não Sei lá Eu acho que pelo lance do cortar aqui, né Ele pode ser bem interessante Mas Não sei Temos que ver aí Como que vai ser Na real Oh, louco 5,17 4,25 Bom, não é? Eu queria fazer 3 mais rápido Alguma dica? Tem várias dicas aqui no canal Falando sobre o Fingers Week Sobre métodos melhores Então aprenda métodos melhores E treina bastante É a melhor dica que eu posso te dar Ah, eu sou muito ruim Por isso, eu li no Magic na AliExpress Será que chega? Ah, será Sai de chinês, dá pra confiar muito Cabo Verde? Só a primeira pessoa que eu acho Que o verde Cabo Verde aqui Salve pra você Ah, que coisa horrível Nossa, eu comecei tão bem essa média Mas vacilei tanto Ah, fiz o bando do errado Sou de Timor-Leste Aí sim, aí sim Mas no box do Magic na AliExpress Não vai ter que comprar esses cubos não Pra falar a verdade Abaixo do Magic na AliExpress Baixa um pouco a câmera? Não Abaixo do Magic na AliExpress Não vai ter que comprar E aí? Opa 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 Vai me responde Cara, eu não consigo ver todas as mensagens É... Complicado Manda de novo Sei lá, espera um pouquinho E manda Não fica explodando, é claro Mas uma hora eu não respondo aqui Tem muita mensagem Melhor desse 3 magnéticos? Depende, cara Tem vários muito bons Tem o da Gun Tem o da Tee Tem vários Não sei dizer Deixa eu Parar de treinar um pouco de Square aqui Voltar Começar a conversar com vocês um pouco agora Opa Tá Vamos fazer o que agora? Eu... Eu treinei bastante Square Ficar treinando só Vamos dar uma conversada Vamos fazer alguma outra coisa Ficar só treinando Fica meio chato a live Tem alguma dica pra... Tem alguma dica pra mim Porque eu... Não entendi essa pergunta React Mas... React... Ah... Sei lá Eu vou tomar 8 strikes diferentes nessa live Por causa da música Eu tenho sua cara grande Eu não sei mexer nisso Ah tipo... Ah, você fala assim? Interessante Fica muito branco assim Fica meio esquisito Gosta Recomendação pra 2x2 O TMS é muito bom, cara Digamos que tem um vídeo aí Mas já reagiu você 200 vezes, né? Você reagiu outras coisas se eu for reagir Vamos saber se tem um publicado vídeo Memes do Insta O pessoal assiste isso Eu não sei... Deixa eu ver Jogar chess? Eu tava a fim de jogar chess mesmo Vamos chess Agora eu tenho um nome um pouco mais acessível Agora... Vitianos eu... Vitianos eu tava suando Olha... Duvido de win versus Magnus Carlsen então jogando Interessante Melhor começar pelo 2x3 e 3x3 3x3 com certeza Vamos jogar uma partidinha aqui Eu vou de blitz Porque sim Jogar com pro player Nossa, gário! Faz tanto tempo que eu não jogo isso Vou de blitz porque Eu não quero perder meu race na... Na sapras Ô, gambito da dama Você me respondeu Tem vezes mais todo mundo Mas é que é complicado às vezes É muita gente Entendi o que eu fiz Entendi o que eu fiz Ah, não tinha visto essa Quais que eu ia comprar pra quem começar? O Yook Silver Magic é muito bom, velho Recomendo bastante Ah, esse cavalo, né? Não, não pode tirar ele pra caga O que você acha que... O que você acha que... Hã? O que você acha de participar de um programa de TV? É divertido, cara Mas é... Mas é... Às vezes é meio cansativo Pra falar a real O que você acha de participar? Vou tirar esse cavalo logo Vou checar aqui Quero tirar esse cavalo logo Fletch Eu entendo Ah, sou duro Nossa, tá horrível essa posição Vou tomar aqui Vou tomar aqui Depois de torre Ah, não Acabei de tomar de torre Agora que não tem o que fazer não Toma, toma, toma Ah Vou tirar Só fazer uma ameaça pra ele Isso aqui não vai ter como Eu acho Vou chegar pra caga Vai melhorar de alguma forma Eu não sei ainda Qual vai ser a minha posição Vou tomar aqui Não tem o que fazer Tô com uma posição muito ruim Precisa tentar ameaçar Aqui tem um tema Só conseguir trazer pra cá Não vai ter muito como, eu acho Deixa eu já tô indo pra cá, sei lá Deixa eu montar com mais de 3,5 segundos Como posso melhorar meu tempo Aprenda novos métodos e treine muito, cara Esse cara jogou mal pra caramba agora Aprenda novos métodos e treina muito, cara Essa é a melhor dica que eu posso dar pra você Ah, aquele que me botou a torre, né? Vai lá pra treinar Winter e Summer Variation? Ah, então Winter Variation é interessante Summer Variation é bem estranho Aqui eu ameaço aqui, eu perco isso Eu consigo tirar pra cá e pra cá Não, pra cá, é, pra cá Avançando aqui ele vai ter que voltar Ah, avançando aqui eu tenho que tirar na torre Aí trocou Aqui, ele tá tentando invadir aqui, tipo, ó Defender Defender a torre também sem querer Eu não sabia que ele tá atacando a torre, mas isso aconteceu Gosto de anime? Não muito, pra dizer a verdade Vou tomar aqui, não dá? Dá Tem o tema de invadir aqui Eu precisava invadir cada uma, daí eu dava mate, mas não tem como Gosto de anime? Já não Milongue é bom? Sim, cara Pra mim é o melhor 3% pra iniciantes Aqui eu posso tomar esse O cara jogando muito mal Ele tava ganho Não sei o que o cara fez Nossa, eu tô jogando muito mal O que é seu mod preferido? Ah, sei lá, não dá pra escolher Tô tomando o meu coração Lançado ali Tá, tá Dá pra ter tomado ali? Você toma aqui Você toma aqui Ah, ele não pode tomar Eu ganhei um peão Tá certo Ah, interessante Um peão disso Tava cravado Eu podia ter tomado É verdade Tá não comigo? Deixa eu ver Não vi a sua comida ainda Oh, droga Envia de novo Troca o cubo pelo xadrez permanente Eu não vou trocar o cubo pelo xadrez Mas eu tô treinando ultimamente Mais xadrez do que cubo Porque eu conheço Opa Eu conheço mais de cubo Deixa eu mudar o título aqui Tá Voltei Salve Qual a configuração do seu PC? Tem um vídeo inteiro sobre isso Mas é Ryzen 7 3800 RTX 2060 Influencer de RAM Com 3000 MHz Aí tem o que? Mas É Um SSD de quase 500 HD de 2TB O que mais falta? Ah, uma placa de vídeo E uma Qual que é a placa de vídeo? A placa de vídeo não A placa mãe Aqui, boa Tem rating, olha Já tá disponível pra comprar Minha Discord E tem uma pré-venda ainda Eu acho Então eu sei que tem uma pré-venda Quer jogar comigo Uma partida de xadrez? Me adiciona aí Mendo o convite Daqui a pouco eu jogo contigo Ah, é que eu nunca lembro Qual que é Não é esse aqui Não, é esse aqui Tá Aí bloqueia a entrada da dama dele Mostra basicamente o dobro do meu Parabéns, merecido O que? Você primeiro BR Historicamente sim Acho que eu vou limitar a van Ah, mas não é meio inútil Toma, toma Aquele ele não vai poder tomar de volta Qual o mais difícil de conseguir? Título de GM no xadrez Ou um sub-5 Um 3x3 Difícil de dizer, cara Eu acho que ambos Têm uma dificuldade Que vai muito parecida Eu acho que ser um GM no xadrez É mais difícil Do que ser um W.I. Holder no cubo O que você acha do cubo T-Wire W? É bom, cara Mas eu prefiro meio long Pra dizer a verdade Funciona melhor Jogou bem aqui Jogou bem aqui Jogou bem aqui Se eu quebro esse cavalo Ele toma de dama Não vai dar Enfim Vamos desenvolver Tá Quantos anos você tem? Eu tenho 15 Eu não sou bom Nem um pouco Pra dizer a verdade Interessante programação? Já sim Já me interessei bastante Com a programação Mas eu não sei se eu tenho muita paciência Pra estudar isso aqui Tem alguma coisa que dá pra fazer Eu não sei o que Tá, isso aqui é interessante Tá, aqui eu tomo Tem cheque Ele tem que tomar Se ele toma de dama eu troco O de peão O de peão O de peão O de peão aqui tem cheque Tem que ter um mate aqui De algum lugar O de peão tem cheque Ele não pode cobrir Faz aqui E tem que ter um ameaça de mate Pra cá Ele vai ter que vir pra cá Eu preciso trazer alguma coisa Ah, isso aqui é legal É D6 E aqui Tá Dá pra me defender ainda Eu acho A beleza do estudo Agora eu faço apostas esportivas Muito interessante E aqui ele é meio que forçado Jogar essa Porque Ah não, ele pode jogar essa Não sei pra cá ainda Tá, eu tiro Trava aqui o espião Mas é que eu preciso de uma defesa Pra isso, eu acho Aqui me deu É muito difícil de trocar Na real Tá Coloquei as casas do rei Dentro da mágica Aqui em algum lugar Eu precisava tomar aqui Eu bloqueei essa casa Vai ficar totalmente travada Eu trago a torre pra cá Ahn Eu bati o record Já tive recorde mundial Até um tempo atrás Hoje eu não tenho mais Nostinho Eu presto a competição do Beto Pretendo sim, cara Pretendo, mas Não sei se Não estou a mudar de idades Vou ver se tem essa posição Eu devia ter um mate Em algum lugar Qual a matéria favorita? Ahn É porque eu não sei Eu gosto muito de valias, cara Deixa eu dar um check aqui Agora eu não tenho cavalo Me deve colocar cavalo aqui Não, cavalo aqui Não sei Se você mexe no salí intermediário Nesse cube Que dá um vídeo Ahn Sim, eu uso o salí intermediário Mas Vídeo eu não pretendo fazer não Aqui Toma Eu troco Toma, né Toma aqui Ganha um peão Me deu suporte pra Aqui, pra cá, pra cá Não sei se é boa O filho queria um cube 3x3 De você Assinado Gente, é complicado Não sei como fazer isso Mas enfim Já tem uma pergunta Mande ela Ué Hum, tá Ele tá ameaçando essa Aqui tá ruim pra mim Se ele mandar essa Eu mando essa Ele vai ter que tirar o cavalo Olha, só Lê meu comentário Pessoal, eu tento ler todos os comentários Quando dá Mas eu tô concentrado aqui no bagulho Enquanto dá E... Não tem como eu leio todo mundo Porque são muitos comentários Então desculpa se eu não leio o seu Manda de novo Enfim Tá Antes cubista agora Ah, eu não vi essa Hum, agora foi muito burro Tá, eu nem tá jogando Antes cubista, agora a gente disse Justo Qual é o que você recomenda? Eu já falei Que agora a pouco É o TMS Pra quem tá começando Ó, aqui é bom pra mim Que é o campeão Tá Dá o dia pro campeonato Eu vou pro campeonato no Espírito Santo Dica pra campeona Ai, aqui tem mate Ah não, não tem não Se você me tem contato com o Peppa Eu converso com ele de vez em quando Converse Eu tiro pra cá E posso ter uma casa de fuga pro Remis Oh yeah É, se ele toma eu tomo Ele não pode descer Porque toma Aqui ele se perdeu a torre, né amigo Ah, o que você acha O que você achou De participar do programa hoje em dia Foi muito divertido Foi bem legal mesmo Foi a primeira vez que participei De um programa ao vivo, né Ah, mas vai acabando Pera aí Deixa eu só acabar o bagulho aqui Ah, não tinha visto Que susto Tava acabando o tempo Com certeza o melhor youtuber de cubo mágico Depois eu jogo mais Lincoln Vou conversar com o chat aqui um pouquinho Ahn Qualquer pergunta? Melhor youtuber de cubo mágico Muito obrigado, cara Fico muito feliz com o apoio Tiveram youtubers de cubo muito bons, né Não gosto mesmo do termo de youtubers Mas muito bons Ah, muito obrigado Ahn Melhor cubista que eu conheço Tchau, gente Desculpa pelos pedidos do salve Tranquilo, cara É que no lance do salve Só explicando aqui o contexto, né É que É muita gente falando Se eu vou começar a mandar salve Todo mundo começa a pedir E eu mando pra todo mundo Eu tava vendo depois Meu videogame tem qualidade de papelão Foi esquisito seu endgame Eu não tenho como defender Passar pano aqui, não, né Mas jogou bem o jogo inteiro Aqui realmente o negócio Joga a banda de jogo, pô Alguém da família que gosta de cubo? Meu pai gosta bastante Ele é diretor da BCM, né Então ele gosta bastante de cubo Quantos anos você acha que você mesmo tem Eu acho que são 15 Tenho quase certeza Que vídeo da Arena Cruz É muito incrível Eu te conheci por lá Que legal, cara Que legal Muito obrigado Aquele vídeo Não sei porquê Mas ele é mais popular Não tem nenhum motivo aparente pra isso Mas é Eu tô mexendo no xadrez, ah, moleque Não, eu sou bem ruim no xadrez, na verdade Tanto que tem 4 erros grosseiros 3 erros E uma vitória perdida Eu queria saber qual que é a vitória perdida Qual que é a vitória perdida? Aqui, vitória perdida Pera aí Cadê? Eu fiquei desesperado, querendo Eu ganhei tudo fora Tá O que eu tirei aqui Ah, é aqui que ele ganhou a torre, né É, parece que ele tá perdido É, parece que ele tá perdido É bom, partida Tirei de espinha Claro, ué Todo mundo passa por esse momento Em algum lugar Opa Me desafiaram pra uma Uma bullet aqui Sem rating Bora lá Bora lá Ficar um pouco concentrado aqui Mas vamos lá Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E... E até a próxima.